E vez em quando me lembro, amor Andando na beira-mar Pensando coisas que eu não sei dizer Tentando me acostumar Ah, eu trato dessa solidão Ah, pedaço do coração Procura noites sem perceber Às vezes vão me entregar Nenhum segundo quero te perder E molha os pingos da chuva Ah, eu trato dessa solidão Ah, pedaço do coração E agora Até que um dia foi legal me ver Descalce de pé na chuva E quem vem lá sem me esquecer Trazendo esse amor E esse passo foi quem me levou Ao mistério que vem da lua Mas na verdade vai chover No brilho desse olhar Oh, oh, oh Yeah, yeah Vamos embora, gente Legal Pega a chuva O som do as a viagem Até que um dia foi legal me ver Descalce de pé na chuva Descalce de pé na chuva E quem vem lá sem me esquecer Trazendo todo esse amor E esse passo foi quem me levou Ao mistério que vem da lua Mas na verdade vai chover No brilho desse olhar Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh